Música Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. A auditoria feita pela Controladoria Geral da União mostra fraude em cadastros de beneficiários do programa Bolsa Família. O repórter Ney Pereira tem mais informações. Na auditoria, o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União identificou quase 346 mil famílias com fortes indícios de terem declarado informação falsa no momento do cadastro no Bolsa Família. Isso representa um pagamento de até 1 bilhão e 300 milhões de reais no período de dois anos. Para falar sobre o combate a esse tipo de fraude, eu converso agora com o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame. Secretário, o que o Ministério tem feito para combater esse tipo de fraude no Bolsa Família? A auditoria da CGU confirmou informações do chamado pente fino no Bolsa Família, que o Ministério do Desenvolvimento Social vem fazendo desde maio de 2016. Esses números todos, todos esses benefícios já foram cancelados pelo Ministério e essas 340 mil famílias que há suspeita de má fé na declaração de renda, nós estamos investigando e vamos pedir o ressarcimento. Dessas 342 mil famílias, nós já identificamos 3.240 que têm renda superior a dois salários mínimos per capita como renda. Então, nós priorizamos essas 3 mil para solicitar a devolução desses recursos. Já mandamos carta, estamos cobrando administrativamente. Poucas devolveram, 23 apenas. Mas as que não responderem, que não devolverem, o Ministério vai solicitar providências para que essas famílias sejam inscritas no CADIN e enviaremos na sequência para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para fins de ressarcimento ao erário de recursos que tenham sido recebidos indevidamente por essas famílias que fraudaram o Bolsa. O pente fino é contínuo agora? Nós aperfeiçoamos a governança do programa Bolsa Família a partir de maio de 2016. No governo anterior, essa revisão era feita apenas uma vez por ano, com apenas uma base de dados. Hoje, nós trabalhamos com 10 bases de dados e fazemos a revisão, o pente fino, todo mês. Tanto para aquelas que estão entrando ou pretendem entrar no Bolsa e que, se tiverem renda maior, já não entram no programa, quanto aquelas que estão no programa e que, eventualmente, tenham obtido renda maior e que estejam fora do critério de elegibilidade. Ou seja, o pente fino hoje é permanente e é mensal. E isso permitiu focalizar o programa e zerar a lista de espera das famílias, que já foi de mais de um milhão de famílias esperando, ficavam mais de um ano esperando para entrar no Bolsa. Hoje, a lista é zero, não tem ninguém esperando e isso foi possível graças à focalização, fazendo com que as pessoas que realmente necessitam do Bolsa recebam esse benefício. No caso dos benefícios suspensos por inconsistência de informação, quais são os erros mais comuns? A mais frequente é a declaração de renda, que ela pode ser inferior ao que a gente consegue verificar no cadastro. Nesse momento, a gente bloqueia o benefício e chama o beneficiário no Centro de Referência da Assistência Social, que é dos municípios, dos municípios, das prefeituras, para a pessoa se explicar. Se ela conseguir comprovar que aquela renda que nós identificamos não existe, ela mantém o benefício. Agora, se nós comprovarmos ou ela não comparecer de que a renda dela é superior ao permitido pelo programa, o benefício é cancelado. Agora, o benefício sendo suspenso, mesmo assim, ela pode procurar fazer o cadastro e provar que ela se enquadra no programa, né? O beneficiário sempre tem a oportunidade de comparecer a um serviço da prefeitura municipal chamado CRAS para atualizar o seu cadastro. Aliás, é obrigação do beneficiário atualizar o cadastro de dois em dois anos. Se, em algum momento, o benefício dele foi suspenso por alguma inconsistência, ele deve imediatamente procurar o CRAS da prefeitura municipal para atualizar as informações. Se a renda for maior do que ele declarou, o benefício é cancelado. Se ele, de fato, tem uma renda menor e enquadrável no bolso, ele vai manter o benefício. Ok, secretário. Muito obrigado. Reforçando, então, o recadastramento das famílias que recebem o benefício devem ser feitos a cada dois anos nas prefeituras onde as pessoas residem. De Brasília, Ney Pereira. Mais de 3 trilhões e 500 bilhões de reais. Esse é o orçamento previsto para 2018 na Lei Orçamentária Anual. Também conhecida como LOA, a lei é importante porque prevê uma programação para o ano e define as receitas e despesas do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. A lei orçamentária publicada no Diário Oficial da União estabelece o novo valor do salário mínimo para este ano, 954 reais. Ele já está valendo desde o dia 1º. Outra novidade do texto é a alocação de 1 bilhão e 700 milhões de reais para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, criado na mini-reforma eleitoral, aprovada no ano passado. Esses recursos se destinam ao custeio de parte das campanhas para as eleições gerais de outubro. Este será o primeiro orçamento aprovado após a vigência da Emenda Constitucional do Teto de Gastos, que limita as despesas públicas à inflação do ano anterior pelos próximos 20 anos. Do texto sancionado, o presidente Temer vetou apenas um item, o que previa recurso extra de 1 bilhão e 500 milhões de reais para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. De acordo com o governo, apesar do veto aos recursos extras, o Fundeb já possui provisão de cerca de 14 bilhões de reais para este ano. Mesmo com o corte do Fundeb, o Ministério da Educação conta com recursos de 89 bilhões de reais, bem acima do mínimo estabelecido por lei, que é de 49 bilhões e 600 milhões de reais. Outra pasta que tem montante mínimo garantido é a saúde. Seriam 117 bilhões e 400 milhões de reais, mas o orçamento também destinou mais para as ações da área. Vão ser 119 bilhões e 200 milhões de reais para o Ministério. O prazo para pagamento do documento de arrecadação do ex-social referente ao mês de dezembro termina amanhã, dia 5 de janeiro. O documento reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas pelos empregadores referentes aos trabalhadores domésticos. Documentos gerados a partir desta data serão calculados com multa de 0,33% por dia de atraso. Todas as informações estão no portal do ex-social na internet. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.